Vocês sabem que o nosso jornalismo acompanha os casos, né? Você lembra aí do caso do casal que foi sequestrado durante o roubo de duas caminhonetes no estado de Goiás. Eles foram encontrados, gente, em um cativeiro aqui em Uberlândia. Esse caso tem chamado bastante a atenção. As nossas equipes estão em cima desse caso e a gente atualiza agora pra você a informação com a nossa querida Tânia Costa. Tânia, que situação é essa? Esse roubo aconteceu em Catalão, foram trazidos aqui pra Uberlândia. Os veículos foram encontrados em outro estado. Que história é essa, minha querida? Atualiza pra gente. Segundo a polícia, Júnior, foi em Catalão, Goiás, do bairro Santa Helena, que aconteceu tudo isso. Duas caminhonetes roubadas e um casal levado refém. As duas vítimas foram encontradas aqui no município de Uberlândia, na saída pra Araxá. Estavam encapuzadas. Imagine só os momentos de horror que foram vividos, né? Os veículos foram apreendidos no estado do Mato Grosso do Sul, no município de Campo Grande. Conferindo aqui, Campo Grande foi na BR-262. Então, é um caso de fato de grande repercussão. Nós temos agora detalhes deste caso com o Tenente Coronel Henrique de Souza. Vamos conferir. Ontem nós tivemos uma ocorrência de grande envergadura aqui no estado e muito triste. Há muito tempo nós não tínhamos uma ocorrência na cidade de Catalão dessa forma. Um roubo seguido e sequestro. Assim que a Polícia Militar do estado de Goiás foi acionada e, diga-se de passagem, só nos avisaram oito horas após o início dessa ocorrência, nós conseguimos, juntamente com todas as demais polícias aqui do estado e de outros estados da federação, desvendar esse crime e ter um resultado positivo. Recuperando os dois reis foram roubados no roubo, liberando as duas vítimas que ficaram como refém num cativeiro aí em Uberlândia, na cidade de Uberlândia. E aí o risco também prendeu os dois ladrões com armamento usado na ocorrência. Essa ocorrência iniciou-se na madrugada de ontem, eles entraram na residência do casal, usando da força, com violência, armamento, levaram os dois veículos, levaram o casal, o intuito era levar os carros até o Paraguai e mantiveram o casal refém num cativeiro, como já disse, em Uberlândia. A Polícia Civil, então, está investigando essa questão de roubo qualificado e se há mais envolvidos nesta situação aí nesse caso, Júnior, porque como o delegado disse, esses veículos, o destino desses veículos, veículo roubado às vezes vai para outros estados ou até para o exterior, como ele bem colocou, né? Então as investigações desse caso prosseguem, Júnior. Tá certo, Tânia, obrigado. Vocês perceberam aí que os bandidos tentaram, de todas as formas, enganar a polícia. Aconteceu em Catalão, trouxeram as ritmas aqui para Uberlândia e os veículos lá para o Mato Grosso, para o Mato Grosso do Sul. Olha, parabéns aí às polícias, viu? O Coronel Henrique, Tenente Coronel Henrique, obrigado o senhor aí por nos atender, tá?